O teste seletivo da Guarda Mirim aconteceu na manhã de domingo na Escola São José, onde cerca de 90 alunos dos 120 inscritos estiveram comparecendo para a realização da prova, que irá, através dessas notas, definir quem irá fazer parte da turma do ano de 2017. O teste seletivo foi para crianças e jovens de 11 a 16 anos de idade, e muitos chegaram bem cedo e já ficaram ali pelo parte da escola. Às 9 horas em ponto, todos entraram para dentro das salas e assim os coordenadores da Guarda Mirim puderam iniciar as avaliações. Foram pouco mais de duas horas de provas e no encerramento falamos com o presidente da Guarda Mirim, Rogério Barros, que agradece todos os jovens que participaram deste teste seletivo. Mais uma prova realizada já e hoje podemos ver que foram mais de 100 inscritos, e aproximadamente quase 90 alunos vieram fazer a prova, superou a nossa expectativa devido ao tempo chuvoso e logo mais durante esses dias vamos estar falando o resultado da prova, dos aprovados. Vão ser 20 alunos que passaram neste teste seletivo, que são 20 vagas. E no decorrer do tempo são alguns que vão estar desistindo, mas vamos sempre estar chamando, sempre vamos estar chamando por causa que muitos desistem, então vamos estar convidando eles. Acredito que nós vamos chamar até o número de 30 vagas, não o número de 30 vagas, mas até o número de 30 pessoas devido àqueles que vão estar desistindo. Então a prova não foi difícil, muitos terminaram a prova com menos de uma hora de duração, só que estiveram a aguardar, porque nós temos um tempo certo, uma hora eles têm que ficar dentro da sala. E eles fizeram o gabarito, preencheram certinho e devolvemos a prova para eles, para estar corrigindo em casa, estar lendo com os pais. Então eu quero agradecer a todos que fizeram essa prova e também no ano que vem vamos estar abrindo novas inscrições. Acredito que o ano que vem serão mais vagas, porque vamos estar formando, tanto a turma do ano passado como essa turma vamos estar formando junto. Que no ano agora em agosto ou setembro vamos estar fazendo a formatura deles, que vamos estar com 50 alunos da Guarda Menino, juntamente com a gestão passada e com essa gestão deste ano. Então quero agradecer a todos os pais que confiaram no nosso trabalho, confiaram no trabalho da Guarda Menino e sempre vamos estar à disposição. E também quero estender um convite para o comércio, para as pessoas, qualquer evento que tiver a Guarda Menino está à disposição, estamos de praça aberto para estar fazendo campanha juntamente com a Prefeitura e qualquer entidade aqui da nossa cidade, tá bom?